Olá bem pessoal a Ada fazendo bonito na manhã desse sábado vocês vejam que agora aqui nas manhã já é de tarde né meio-dia 47 no Brasil 747 da manhã às vezes que a gente tá tentando agora superar a mediana do canal de Keltner ao o ativo tá aprisionado na cunha dessa figura triangular lembrando que é essa acumulação triangular vai redundar numa explosão ascendente ou descendente muito provavelmente ascendente e essa explosão sempre supera o topo da aresta superior do triângulo então que a gente pode esperar é a da buscar aqui esses dois topos na faixa de 1 e 24 1 e 25 então estão na memória do mercado como tendo imposta essa corretiva e essa corretiva aqui o esquisitar dando conta de que vem uma amplitude ondulacional compradora muito interessante então a cardano está promovendo uma um ensaio aqui de uma explosão ascendente que deve é ultimar esse transpasse de baixo para cima contra a nuvem de shimoku muito interessante essa acumulação da Ada daqui a pouco eu volto com xrp e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco